Vamos falar do quiabo, este vegetal não muito conhecido, mas que contém muitos benefícios para a nossa saúde. O quiabo é um vegetal rico em fibras, e pobre em calorias, assim ele é ótimo para quem quer emagrecer. Também o quiabo é bastante utilizado para auxiliar no controle do diabetes, pois ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. O quiabo é bastante utilizado em pratos típicos. O sabor é bastante suave, levemente adocicado e combina bem com outros ingredientes mais picantes. Vamos ver mais benefícios do quiabo, que são, mantém a saúde dos ossos, por ser rico em cálcio. O quiabo ajuda a relaxar e controlar diabetes. Ajuda a emagrecer, por conter poucas calorias e ser rico em fibras, o que aumenta a sensação de saciedade. Controla os níveis de açúcar no sangue, devido ao seu baixo teor de carboidratos, e por conter fibras. Melhora o trânsito intestinal, devido à sua elevada presença de fibras. Ajuda a controlar os níveis de colesterol, por conter fibras solúveis, que diminuem a absorção de gorduras no intestino. Reduz o estresse e ajuda a relaxar, por ser rico em magnésio. Previne anemias, por conter ácido fólico. Fortalece a imunidade. Por possuir vitamina, C, contribui com o fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que estimula a produção das células de defesa do corpo. Dessa forma, o organismo fica mais preparado para combater as infecções. Estes são alguns dos benefícios do quiabo, que já são suficientes para incluí-lo nas nossas refeições. Se você já usa o quiabo, ou não, e o que achou, deixe nos comentários. Já deixe seu like aí e se inscreva no canal, também compartilhe para mais pessoas ficarem informadas. Um abraço!